Amada minha, você é a mulher da minha vida, é a mulher que Deus reservou para que eu pudesse amar e respeitar todos os dias dessa minha vida, minha vida que sem você seria nada, com você eu sou tudo, me sinto especial, eu realmente não sabia o que era amor, até que você entrou na minha vida, para mim era como se fosse coisa de novela, eu não sabia o que era sentir saudade, meu bem, até que você entrou na minha vida e me fez sentir saudade, até quando você demora a responder uma mensagem, é sério, é tão bom amar você, e nada vai ser o suficiente para poder demonstrar todo esse carinho que eu tenho por você, meu bem, eu sinto tanto prazer de viver com você, com seus beijos, seus abraços, nosso sexo, nosso caloroso amor, eu tenho até medo de te perder, porque eu sou carente de você, meu bem, você entrou na minha vida e roubou minha vida, é, eu estou nas suas mãos, em seus braços, eu estou em seu corpo, e eu quero ficar impregnado em você, meu bem, quero me perder em você, nas curvas de teu corpo, quero entrar em teu íntimo, não no teu seio, quero saborear como um cacho de uva, um doce vinho, quero te amar, sempre, e eu te amo cada dia mais, te amo mais, te amo mais do que tudo, te amo mais do que qualquer coisa e desejo de todo o coração, que sejamos pra sempre um só coração, eu te amo minha vida, esse seu sorriso, me traz felicidade, você chegou e mudou a minha forma de agir, de pensar, me fez falar de amor todos os dias, me encantou, como uma mágica, uma magia, sei lá, enfim, eu te encontrei, e fui encontrado por você, e a felicidade nos conquistou, sei que fomos feitos um para o outro hoje, porque de tudo que descobri ao seu lado, que me deixa mais feliz e completo, meu amor, é o fato de compartilhar com você, o meu dia a dia, meus contos apaixonados, e o meu caminho, a minha história de vida, eu te amo muito, sabia? eu te amo tanto, e é maravilhoso te amar, te falar de amor, te fazer feliz, você me faz feliz, me faz muito feliz, ter você me faz sentir, que eu tenho em minhas mãos, o mais valioso, o tesouro do mundo, você é a única mulher, que me traz sorrisos, bobos, sorrisos soltos, sorrisos alegres, você, meu bem, estampa no meu coração, a marca do amor, é como se tivesse tatuado no meu coração, um outro coração, com as iniciais de nosso nome, quero viver ao seu lado, mais do que um amor, hoje eu tenho, eu tenho uma princesa do meu lado, uma rainha, e eu não encontro, meu bem, palavras para dizer o quanto eu amo você, não existem palavras, nosso amor é tão grande, é imenso, tem uma beleza ímpar, única, há o amor, esse amor, esse amor gostoso, mais do que tudo, eu te amo com toda a minha força, com todo o meu coração, com mais do que palavras, gestos, mais do que carinho, mas eu prometo te provar todos os dias, como é grande o meu amor por você, eu te amo, você me faz feliz, a vida a dois será sempre o meu objetivo, eu tenho emoção, em te beijar, e te amarei para sempre, pode ter certeza disso, meu bem, anota aí no seu caderninho, eu te amarei para sempre, pois eu te amo demais, amo você, e quero você, porque você me faz feliz, você é o meu amor, o meu sorriso, minha princesa, a minha alegria, a minha alegria, é meu tudo, você faz parte da minha vida, sabia disso? Seu amor é tudo, para mim, eu te amo tanto, e para sempre, minha vida, e é tão gostoso, sentir que o nosso amor, está presente em todos os momentos, em todas, toda hora, sabe? eu sei que esse sentimento, me faz enfrentar qualquer barreira, qualquer obstáculo, nosso amor vai além das fronteiras do pensamento, e eu sou muito feliz por isso, e sei que você também é feliz, e isso faz de nós dois, dois apaixonados, apaixonados por tudo, apaixonados pela vida, e a felicidade é isso, meu amor, é, nos pequenos momentos, pequenos gestos, pois vemos a certeza da parceria, do companheirismo, do carinho, até do desejo, e existir um para o outro, é o que nos faz bem, faz de nós dois, termos vontade, de estar juntinhos, e de planejar a vida, sonhar, galgar em direção, ao, desconhecido amor, porque o amor, às vezes, pode ser desconhecido, mas é puro, por isso, minha vida, eu gostaria tanto, de estar ao seu lado, ah, o tempo todo, eu queria, inclusive, que, o dia tivesse, pelo menos, 25 horas, só para curtir, mais um pouquinho, tudo aquilo, que eu venho curtindo, ao seu lado, te amo tanto, meu bem, você é especial, é tudo, é como diz, aquele ditado, sabe, aquela frase, que, somos duas metades, que se completam, que se abraçam, e se amam, e que ficam unidas, 25 horas por dia, e se Deus quiser, para sempre, ficaremos juntinhos, você é a minha alma gêmea, eu te amo tanto, meu coração, é todo o seu, ele pertence a você, e por toda a vida, eu estarei ao seu lado, para te dar carinho, te dar proteção, te entender, e compreender, seus gestos, suas necessidades, e, de um jeito assim, carinhoso, chegar de mansinho, e de repente, talvez, te roubar um beijo, você é linda, amor, sabia, linda demais, é como a primavera, que tem seu encanto, é como a rosa, com seu perfume, é você, você é linda, linda, e me dá tanta felicidade, é esse seu sorriso lindo, essa sua voz, que me dá vida, por isso, sou muito, muito agradecido, por Deus, ter colocado você, no meu caminho, eu te amo, sabia, é por você, que o meu coração, bate, e eu nunca pensei, ser capaz, de amar alguém assim, eu quero te amar, te amar, nas minhas horas, de tristeza, de alegria, todos os momentos, pois eu sou feliz, eu te amo muito, muito mesmo, você mora, dentro do meu coração, e eu quero morar, dentro do seu coração, um beijo gostoso, e apaixonado, desse cara, que pensa em você, 25 horas por dia, te amo, minha vida, te amo, minha princesa, e eu quero te amar, senhoras e senhores, que até o seu coração, , eu quero te amar, o meu coração, te amo, meu coração,